Olá, nesse curso sobre análise de espaço na densão mista, a gente vai começar a entender quando que aquele apinhamento primário, que muitas vezes é uma queixa do nosso paciente, realmente é ou não é uma falta de espaço. A análise da densão mista é algo antigo na ortodontia, mas com o dia a dia acabou sendo deixado de lado com a prática clínica. Sugiro que você assista esse curso com atenção e a gente vai trazer nesse curso algumas dicas práticas e simples que fazem com que você implemente essa análise da densão mista no seu dia a dia clínico sem precisar ficar fazendo muita conta ou precisar solicitar radiografias, por exemplo. O objetivo da análise da densão mista não é ter uma conta exata, mas é ter uma ideia da discrepância de modelo, da relação dentearco e entender esse paciente ao longo do tempo. Eu tenho certeza que esse curso vai trazer um diferencial para a sua prática clínica. Te vejo na primeira aula. Até lá!